Fala galera, feliz ano novo, feliz 2023, estamos de volta ao Diário de Bordo do Cripto, curtinho para você saber as novidades do mundo cripto. E aí o Bitcoin vai ou não vai? Janeiro costuma ser um mês ruim e a média de perda ali é de 20%. Esses dados são históricos, eles se encaixam bem no cenário macroeconômico que a gente vive que é o que tem mais afetado o Bitcoin. E existem algumas análises que dizem que pode chegar entre 14 e 12 mil dólares, que seria um ótimo cenário de compra para ele pegar força e subir. E se ele subir acima de 18.500, aí pode sim pegar uma força para subir mais e ocorrer um bull market. Mas existem chances dele chegar a bater 25 mil no final da primavera desse ano. E o Sam Bankman-Fried vai se declarar inocente das oito acusações que ele recebeu no final do ano passado, segundo o Wall Street Journal. Amanhã ele vai declarar pessoalmente em Manhattan a sua inocência. E alguns clientes da FTX que teriam que receber 1.9 bilhões de dólares, disseram que eles não querem que seus nomes sejam revelados porque os detentores de criptomoedas particularmente são suscetíveis a fraudes e roubos. Então é isso aí, um ano 2022 super turbulento, continua turbulento agora no começo do ano, mas existe luz no fim do túnel, existe esperança. Vamos ver o que vai acontecer. Mas é isso, o Bitcoin ainda pode cair mais, vamos ficar ligados.